A história que eu vou contar é coisa acontecida, marcada nessas calçadas que você pisa. No Rio de Janeiro, no Palácio São Cristóvão, vivia o pequeno Pedro, membro da família real, vinda das longes terras de Portugal. O seu nome era maior do que ele próprio. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo Salvador, Bibiano Francisco, Xavier de Paula, Leucádio Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga. Ufa! Com cinco anos, sua vida mudou. O seu pai, Dom Pedro I, voltou a Portugal e deixou o menino aqui, herdeiro do trono do Brasil. Imaginem vocês uma criança reinar um país? Como Pedro era novo para tal, o Brasil entrou no período regencial. Sua infância foi trocada pela amizade com os livros. Estuda daqui, vira a página dali. Pelo golpe da maioridade, Dom Pedro II assumiu o trono com apenas 15 anos. 48 anos de reinado. Uma vida. Pedro II era casado com a imperatriz Tereza Cristina, não por amor. Naquele tempo, o casamento era quase um negócio. Ainda mais entre os nobres. Eles tinham duas filhas, Isabel e Leopoldino. No palácio de Dom Pedro II, esse amante das artes e das ciências, até um museu havia. Com estudos sobre a fauna, a flora, pedras, coleções arqueológicas, presentes de viagens e de cientistas, além de uma vasta biblioteca. No gabinete de estudos, o danado escrevia tanto que ganhou a fama de Homem das Letras. Quando era tarde, se recolhia para o quarto. E lá trocava cartas secretas com Luísa. Uma mulher independente e inteligentíssima. A condessa de Barral foi por quem Pedro guardou um grande amor. No terraço, Pedro II construiu até um observatório astronômico. Será que ele pensava nela quando olhava as estrelas no céu? Já no chão, o café movia economia no Brasil. Nas cidades, as pessoas descobriram novas formas de viver e a palavra república já era ouvida. Mas a terrível escravidão ainda existia. Infelizmente, o Brasil foi o último país a acabar de vez com ela no continente americano. Foram incontáveis batalhas até a abolição. Para governar, é preciso uma posição. Mas o que agrada a um, não agrada a outro. Militares, com apoio de fazendeiros insatisfeitos, proclamaram a república no dia 15 de novembro de 1889. Foi o fim do seu reinado. Dom Pedro II e sua família foram obrigados a deixar o país para trás. E nunca puderam voltar. Mas o palácio, palco dessa história, ficou conosco. Não é coisa de caber na mala. Hoje ele se chama Museu Nacional. Em 2018, um triste incêndio levou parte da coleção aqui citada. Muitas obras perdidas, mas a memória não se apaga. Nem a nossa capacidade de contar uma boa história. Vem aí, nos tempos do Imperador. A nova novela da TV Globo.